Uh, bom, pede tudo que cês sabe, vai, vamo lá Driz não, Driz, Driz tá dormindo Driz tá dormindo Aham, tá dormindo, é Ele mandou aqui pra mim e falou, opa Tiff, tô dormindo aqui Opa, beleza Ele tá dando aquela dormidinha gostosa Ah, a gente tem que ligar pro Driz Uuuuh Aquela dormidinha melanda Tem que dar conta ali Vou falar, quem doar cemzão aí eu vou ligar pro Driz Ó, eu não queria falar nada não Mas teve um menino aí que falou Que se conseguisse a máscara hoje Ele ia mandar aqui então É Vixi filha, isso aí já quitou aqui Aí o ratão cumpriu Aí a missão Vai, vai, vamo aí, vem, vem Ó, vem pela lateral, cuidado, cuidado, cuidado em cima aí Ó, os caras tão ali ó, onde eu marquei com o Z Fala aí, cola aí time Vem um favor pra túnel Vai estéreo, concentra aí filha da puta Aqui ó Tem como tu instalar A porta da minha TV aqui em casa Então Vamos fazer, vamos fazer essa paradinha Macaco, tá ligado que isso aí ele quebra a parede fortificada né Então vem cá macaco Essa aqui ó, essa aqui ó, onde eu tô aqui ó Vai, 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 cola aí Bota pra explodir, bota pra explodir Vai, vai, explode, explode, vai, vai Não pode demorar muito não, boa Vambora Vambora O refém tá ali, alguém dá cover Tá na direita Desça comigo, desça comigo Ah, ele tá aqui do meu lado Matei um Oh, vai Morri, 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 na cozinha, na cozinha, na cozinha Cozinha miadaço, miadaço Com pé, com peido, com peido de vida É que eu não consigo invadir ainda não Pera aí Vai, vai, vai Tira o macaco Ô rato Boa, boa macaco, boa macaco O resto tá fora, o resto tá fora, o resto tá fora Eita porra Ih, caiu, caiu Caralho, nem vi onde você morreu, ó Tem mais um ali dentro Dentro? Puta, que merda Tem que me tá aí, nego Não, rato, tem... Aí, reto Aí, vamo, aí Vamo ter que jogar sério mesmo, pessoal Demo além, demo além Olha só, ratão abraçou a bala Vamos começar agora, vai começar agora Ó Mike, minha live caiu Caiu não, nego Caiu não, nego É, não, o chat ali tá falando que travou mesmo Calma aí Mas geral, geral falando que travou Ah, já sei o que que é Damien, ele puxou o cabo Rainbow Derruba a live O Rainbow, o Rainbow dropa a tua live? Poxa Como assim? Como assim, nego? Calma aí Ah, aqui, aqui tá rolando agora Vem É, eu acho que voltou Voltou Bom, voltou, mas voltou com lag, ó Tá vendo? Deixa eu ver Pera aí É aquela paradinha do Rainbow Ah, a paradinha do Rainbow Ah, é Eu acho que tem que rodar em modo janela O Rainbow? Não, o foda do Rainbow é o Chrome Fecha todas as abas do Chrome aí Tá, mas se eu fechar todas as abas do Chrome é fodeu Como é que eu vou trabalhar lá? Deixa uma aba só da live, nego Eu leio o comentário pra tu, nego Leio o comentário pra tu aqui Padrão Tweet aí pra dar um F5 lá, mano Que voltou já Galera, dá um F5 aí Padrão que a gente vai acertar isso aqui Não, pra galera Tweet aí, galera Pra dar F5 lá na live Pra o resto da galera saber aí Que tem que dar F5 no bagulho Relaxa aí, nego Leio os teus comentários aí Ó, pega o escudinho aqui no chão, negada Cadê aquele suéter bonito? Tá aqui no meio Nossa, quase matei o refém, mano Não tem caô não, Ratão É que isso é bom agora Ó, não atira nesse negocinho vermelho daqui Se não a gente não acai, hein Vamos ver se vai voltar agora O inimigo tem a localização do refém Vambora Galera, vai vendo aí se vai travando o jogo Vai me falando Mas ó, haha live Deixa eu ver Vou deixar a live aberta aqui Caiu de novo Ó lá Escalando barricada Não, mas eu não tô entendendo Por que que a live vai caindo Essa aí é o que faltou, filho É, tá caindo mesmo A galera tá geral reclamando aí Vai sério, vai sério, vai sério Ruxa no cara aí, sério Não, 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 não Ela acha que não pode ser assim agressivo Vai Deixa eu ver se tá Tá Ó, dropou seis Enquanto isso eu tô resolvendo a parada da live aqui Não tô vendo ele Não tô vendo ele Galera, vai me falando aí Que barulho Peguei, peguei o maluco ali Um vacilão Pegou, Badiv Onde que tá, Luqueta? Vai me falando aí Peguei mais um aqui, vambora Peguei um aqui também Quem morreu aqui? Quem morreu aqui dentro? Eu, 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 eu Viu da onde essa bala aí? De lá de fora, de cima De cima do muninho De cima do muninho Olhando aí na janela Tá travando, mano Tá travando Ah não Ah é, o rei também Calma aí Calma aí Calma aí, galera Tô olhando aqui pra ver se desbuga, ratão Ah, mano Ah, mano Ei, mano Ei, mano Não dá não Cati Ah, mas eu vou aqui Screen Ah, eu acho que não vai travar mais nada 2x2, hein Ó, o ratão tá, o ratão tá FK Vê aí, galera Você vai travar ou não? Vai Vou dar um F5 aqui na tua live aqui, nego Pera aí Vê aí quanto eu... Só Vai ratão Precisa fazer uma kill, ratão Precisa de sua ajuda, nego Relaxa Mas eu tô de... 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 Ratão, tá travando ainda Que ratão Ainda não tá travando Tô marcando, tô vendo, tô vendo, Lu Tô vendo, Lu Tô vendo, Lu Ô ratão, vê se não tem mensagem aí no teu XSplit Falando que... Tá dando CPU overload aí Por causa do jogo e do encode a mão na tela Não, certeza é isso Tá, mas e aí? Tu tá usando NVENC no XSplit? Hã? Tu tá usando NVENC no... Aquele codec lá da NVIDIA no XSplit? Não sei Acho que sim Então Talvez ter que mudar pro da CPU Ai, caralho Tu viu, né, Pati? Vi Ali, ó Caninho da arma aí Caninho da arma aí Caninho da arma aí Só espera, só espera Só espera Tá vindo aqui Só espera Não atira, não atira Não atira Boa, atira sim Puta aí, puta aí Oh, damn Foi um Ace? Ah, não, não foi um Ace não Perfeito Ó Bang Bang Haha, malucão Só vamo Como é que tu troca? Como é que tu troca? Como é que tu troca? Vambora, ratão Você streamou com o XSplit ou... O XSplit? Eu? Eu streamo com o BS, mano Como é que faz pra trocar o encoder lá do... Pra deixar mais leve o encoder do XSplit? Puta, nego Aí você me pegou Porque eu streamo... Tem que clicar... Broadcast Settings lá E tem uma ferramentinha do lado Aí você clica nela E lá tem o encoder Aí você escolhe o... O DNVIDIA Eu acho que é o melhor Pausar a live só Não precisa finalizar ela não É, não precisa Não é? Vê como é que tá lá o teu encoder, ratão Tá, calma aí Vamos brincar um pouquinho, nego? Eu vou de escudão na frente, hein? Cola atrás de mim aí, salvando Caralho Ah... Tá aqui o codec da X2... Então, não, não Muda pra NVENC Põe o DNVIDIA aí, o NVENC DNVIDIA e NVENC, chama Bonzão Pô, eu tô de intermite aqui, mano Vocês tem que me falar um deck Eu tenho que... Vamo ver agora, vamo ver agora Agora vai ser GG gordo, nego Agora é borrachudo Vamo ver agora Agora é chegando junto viril Não é que tá 1 a 1, caralho Vamos dar F5 aí, vamo dar F5 aí Avisa o pessoal Galera, twita aí a live do ratão lá E twita já pra quem tiver querendo assistir Dá F5 Acho que foi agora, acho que foi Pra espalhar a notícia aí Pra quem não tá conseguindo ver o rato Falar pra dar F5 Mas tu... Sabia que tinha que usar o NVENC não? Show Pô, ratão, o NVENC sempre, nego Não é isso Não é isso O problema é que a live tá caindo Mas às vezes é por causa disso daí, nego Sobrecarregou tua CPU É E aí o bicho não aguentou Não aguenta, mano Também coitado do processador, né mano Tem que rodar o jogo, live Sua máscara feia Aquela máscara feia lá Seu processador chorou Quando viu aquela máscara Ela falou Jesus Patinho de borracha Vambora, vambora Vem atrás de mim, vem atrás de mim Vem atrás de mim Vambora aqui ó Sobe aqui Tá padrão Tá padrão Tá padrão Cola aí, cola aí, cola aí Aqui ó Aqui ó Você vai ser aqui, macaco Nessa parede aqui ó Eu tô pingando de amarelo aqui ó Com o Z Tem que tomar cuidado só com as duas janelas aqui hein Relaxa, relaxa Ó Vai macaco, vai macaco Tô botando aqui Afastou Disparou Vai, vai, vai Fica atrás de mim, fica atrás de mim Vamos, vamos Ó, alguém cobre essa janela aqui Vamos, vamos, vamos Atividade, atividade Vem, 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 vem Entrei, calma Olha, olha, cuidado na porta, porta Olha, olha, tem dois na porta aqui Dois na porta Linha reta na porta Nossa senhora Linha reta na porta aqui Linha reta na porta Ó Vem atrás de mim Alguém, tem alguém atrás de mim? Eu tô aqui Tô atrás de você Ó, ó, tem dois Ó, tem três Três aqui, quatro Quatro Tem um na escada, tem um na escada Afasta, afasta Tem mais um na escada Tem mais um na escada Tem mais um na escada Tem dois na escada O smoke tá na escada Aí ó O smoke aí Esse é o smoke, o rato Na esquerda mano, esquerda mano Esquerda rata, esquerda rata Aí ó Aí vai direita Dois, tem dois, tem dois Tem dois Tem dois Tem dois Bacilaram Boa galera Boa 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 Otário Pra segurar Padrão Nossa, essa foi muito bonita Nego Você tá maluco Tá de Twitch TV tu? Tava, tava de YouTube Live ali Vê se assim trava galera Vê se assim trava Vê se assim trava Ó, a galera vai ver se tá travando ou não Mas porra Botou o jogo, travou a porra toda É só com É só o Rainbow que faz isso É É só o Rainbow, mané Que faz isso De continuar travando Mas porra É a mesma coisa É a mesma coisa Aliás, até pior Forona não trava mais Até pior um pouquinho Isso é esse o seu choque hein Pra gravar a Forona dar uma tortura Agora não tá travando mais não Agora não tá travando mais não Tá sim É um pouquinho só Não tá como tava O Rainbow não trava né O Rainbow trocou agora? Agora tá show Tá show, arrepia porra Vambora Vem Será que tu tá com a sua live no segundo monitor aí? Eu tô com o monitor Não, eu tô vendo Mas tá no menu Tem que esperar começar a jogar Tem que esperar aí A gente ver se tá funcionando legal Melhorou, a galera tá falando que melhorou Desculpa aí galera Vamos divulgar aí Que a live agora tá show Agora sim tá show Voltou show aí Vai fortificar essas paredes aqui time Ô ratão Atrás de você tem parede Fortificas aí pelo amor de Deus O oi O oi Oi O geral foi embora Porque foi desistir Os travadeira Ninguém tem Tem que passar essa aí Vamos tuitar o vídeo, o ratão aí pessoal Ehhh Eeeeehhhh Eu peguei o drone Travou não nego, eu parei de Fiquei a ficar Ta travando, ta travando, o Audi ta travando Mano Ta travando nada não nego, os caras tão vendo ai porra Boa time, boa time Vê o Audi ai Vê o Audi ai Estamos detectando! Poxa tá muito bugado. Mano, tem que comprar um computador novo. Chegou a hora. É, tá dando umas travadas aqui mesmo, Ratão. Tá travando mesmo, mano. Pô, mesmo, Není, vem aqui, velho. Eu não vou colocar a zona larga assim, não. Tá travando mesmo, nego. Tenta jogar um outro joguinho aí mais leve. Vamo aí, vamo jogar um Tibi aí, mano, todo mundo. Aí o Ratão consegue jogar nessa carroça aí. Tibi achou, Tibi joga contigo. Morri na janela ali em cima, mano. Pera, eu vou botar na roça não, mano. Fecha agora pro coxão, Není, velho. Sai do jogo. Vou jogar mais não. Ô, Není, o que tu fala isso eu fico até triste. Ah, caí numa trap, mano. Olha que vacilo. Deixa o auto botar no bugado aí. Bom, ganha aí, ganha aí. Eu ia pedir pra vocês me salvar, mas ganha aí, foda-se. Vou me rastejando até vocês. Ô, Resterinho. Cê é lindo, sabia? Eu acho que cê levou bala aí no rabo, mas corre aí, fico. Não vai ver, não. Porra, então, o áudio tá show, mano. Em cima, Lu. Vou jogar um joguinho de navegador aí, nego. Caralho, que susto da porra. Caralho. Olha, olha, olha isso, olha isso, olha isso. Ah, deu um lagzão monstro aqui e eu nem vi que eu morri. Caraca, mano. Aí, ó, time. Padrão, hein. Muito obrigado, Jair. Uh!